Há um homem de branco E grande obra quer realizar Os seus olhos são como chamas de fogo Ele é o Todo-Poderoso Ele vai te abençoar Faça como a mulher Que em suas vestes tocou Ao tocar no nosso mestre Veja só que maravilha Ela curada ficou Toque agora em Jesus Ele está neste lugar Sua glória está descendo Deus vai hoje operar Se ligar nesse mistério Deus já vai te renovar E quem não era batizado Em outras línguas vai falar Toque agora em Jesus Ele está neste lugar Sua glória está descendo Deus vai hoje operar Se ligar nesse mistério Deus já vai te renovar E quem não era batizado Em outras línguas vai falar Oh não temas Se ligue irmão E nesse momento Receba a unção Unção que vai te abençoar Unção que faz o crente chorar Unção que pode até curar O leão de Judá O leão de Judá pelejando está E nessa guerra é pra vencer Ressuscitou e vivo está Toque agora em Jesus Comece a glorificar Toque agora em Jesus Ele está neste lugar Sua glória está descendo Deus vai hoje operar Se ligar nesse mistério Deus já vai te renovar E quem não era batizado Em outras línguas vai falar Toque agora em Jesus Ele está neste lugar Sua glória está descendo Deus vai hoje operar Se ligar nesse mistério Deus já vai te renovar E quem não era batizado Em outras línguas vai falar Toque agora em Jesus Toque agora em Jesus Toque agora em Jesus Ele está neste lugar Sua glória está descendo Deus vai hoje operar Se ligar nesse mistério Deus já vai te renovar E quem não era batizado Em outras línguas vai falar E quem não era batizado Em outras línguas vai falar Toque agora em Jesus O que as línguas vai falar